Meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos. Olha que notícia legal. Por 6 a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu reconhecer a revisão de toda a vida de aposentadorias pagas pelo INSS. A decisão vai atingir aqueles aposentados que entraram na justiça para pedir um recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas durante a vida. A decisão vale para quem passou a receber o benefício entre, olha, presta atenção, novembro de 1999 a 12 de novembro de 2019. Então, guarde bem essa data, tá? E que possui contribuições anteriores a julho de 1994. O STF reconheceu que o beneficiário também pode optar pelo critério de cálculo que a renda for valor mensal, ela for maior, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo de toda a vida vai aumentar ou não o caso benefício. Segundo esse entendimento, a regra de transição que excluía as contribuições antecedentes de julho de 1994, quando foi implantado o Plano Real, pode ser afastada caso seja desvantagem para o segurado. O processo julgado no STF garantiu ao segurado do Regime Geral de Previdência a revisão do benefício com base nas contribuições sobre o período. Então, esta é uma excelente notícia, porque, além de tudo, o aposentado que tiver direito, ele vai poder avaliar se é compensador para ele entrar com uma ação para fazer os cálculos se é vantagem ou não para ele entrar com essa ação para requerer a revisão de toda a vida. Agora, nós temos também outras notícias muito legais. Essa outra boa notícia é que segurados que ganharam a ação na justiça contra o INSS com valores até 60 salários mínimos vão receber esse repasse em dinheiro, tanto em RPVs como em precatórios, já logo no início agora de 2023. Por essa razão, o Conselho de Justiça Federal vai determinar aos tribunais regionais o limite de pagamento para as requisições de pequeno valor. Lembrando que essas requisições de pequeno valor só pagam até 60 salários mínimos. Acima disso, precatórios. A previsão é que mais de 101 mil segurados sejam contemplados através das RPVs. Segundo as justiças, são mais de 78.600 processos que foram autuados pelo INSS. Entre eles estão processos de aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte e vários outros. Os valores vão ficar disponíveis nas contas que vão ser abertas pelos TRFs aí da sua região, tá? Por essa razão, as quantias vão ser depositadas ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Mas você pode ficar tranquilo que você vai receber um comunicado avisando para você o banco que está, o número da conta, tudo certinho. Para você saber se está na lista de processo, você tem que acessar o site do TRF aí da sua região, depois clicar na aba precatórios ou RPVs e consultar, tá? A orientação é que quando você for receber, você tenha o CPF na mão, tá? O repasso do dinheiro vai ser feito a partir de 5 de janeiro, tá? Se o titular tiver falecido, segundo a justiça, o valor pode ser recebido também pelos seus herdeiros. Olha que notícia boa para começar o ano, pessoal. Estamos terminando 2022 com a revisão de toda vida aprovada. Muitos segurados que tiveram ação com relação à revisão de toda vida vão receber um bom dinheiro. Aqueles que tinham contribuições altas, que foram descartadas, esses segurados, há uma previsão que alguns vão receber até 100 mil reais. E agora para janeiro, a partir de 5 de janeiro, esse pagamento de 1 bilhão e meio de atrasados para aqueles aposentados, para aqueles beneficiários que entraram com a ação na justiça e têm direito a receber aí também um bom dinheiro que vai ser pago em RPVs e precatórios. Então, graças a Deus, nesse ponto estamos terminando bem o ano. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, se gostaram da maneira que nós passamos aqui os nossos vídeos, as nossas informações e conhecimento, não deixe de dar um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos conteúdos. Meu amigo, minha amiga, final de semana chegando, um forte abraço a vocês, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, nos dê paz, saúde e força para continuarmos seguindo em frente. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.